E os outros grandes eventos religiosos realizados em Capina Grande nesse período de carnaval também terminam hoje à noite. Para os organizadores é hora de começar a avaliar o evento este ano e projetar o próximo. O repórter Diego Araújo ouviu hoje cedo um dos coordenadores do MIEP, o Movimento de Integração do Espírita da Paraíba, que este ano comemorou 50 anos de criação. Confira. A gente está muito feliz porque depois de dois anos de um evento online, a gente tem a oportunidade de voltar para a integração, como o próprio nome diz, Movimento de Integração Espírita na Paraíba. Então tivemos inscrições de mais de 10 estados do país. Mesmo assim as pessoas se esforçaram para vir e participar. Então foi um momento, um movimento de muita alegria. A gente está muito feliz com tudo que temos vivenciado neste ano de 2023. Terminando hoje uma edição, vocês já começam, já planejam, já divulgam na verdade a edição do próximo ano. Já tem data definida? Isso, nós temos de 10 a 13 de fevereiro de 2024, acontecerá o MIEP também, na sábado, domingo, segunda e terça. No último dia, hoje, nós já divulgaremos o tema no encerramento do evento. Nós já abriremos inscrições e há quatro meses já estamos trabalhando no MIEP 2024. Muito bem.